Em sessão extraordinária hoje pela manhã, vereadores de Morama discutiram e votaram oito projetos de lei. Três deles tratam da revisão geral do subsídio dos parlamentares, servidores públicos, prefeito e vice-prefeito e secretários municipais. Todos preveem um reajuste de 4,62% nos vencimentos referentes ao índice de inflação de 2023. Em outra proposta, os vereadores tiveram a oportunidade de autorizar o município a criar o Parque Tecnológico como Fundação Pública de Direito Privado. Ou seja, terá autonomia gerencial, patrimonial e prazo de duração indeterminado. Entre os objetivos está o fornecimento de base técnico-científico na região, constituído por entidades de ensino, pesquisa e prestação de serviços técnicos especializados. Visa ainda fomentar a produção de bens e serviços de elevado conteúdo tecnológico e gerar inovações em mercados, processos e produtos. Gerar emprego e aumentar a renda na região de Morama também faz parte dos resultados do programa assim que for implantado. Instituir o programa Lixo que Vale nos bairros localizados em área de preservação ambiental também fez parte do pacote de projetos enviados à Câmara para discussão em sessão extraordinária. O último projeto discutido pelos vereadores, também de autoria do Poder Executivo, visa a desafetação da condição de bem indisponível passando a categoria de bem indispensável a alguns imóveis urbanos. Para fins de alienação, as empresas de interesse estratégico da administração foram desafetados imóveis no Parque Industrial, um deles com 5.596 metros quadrados, avaliado em quase 3 milhões de reais. Na mesma área, outro imóvel de 14 mil metros quadrados foi avaliado em quase 5 milhões. Na Gleba-Jaborandi, com área de 17,30 hectares, outro terreno também passou pelo mesmo processo. Este foi avaliado em mais de 6 milhões de reais. Outros imóveis que terão a finalidade de alienação destinados a empresas do segmento industrial, comercial, atacadista, produção de sistemas ou componentes voltados à tecnologia, telecomunicações e de interesse estratégico da administração também foram submetidos à análise dos parlamentares. Todos no Parque Industrial foram avaliados entre 280 mil e 1 milhão e 300 mil reais. Na justificativa do projeto de lei apresentado aos vereadores, o prefeito aponta o fomento ao desenvolvimento econômico do município como atração de empreendimentos, além da expansão dos já existentes. O interesse é atender à demanda de micro e pequenas empresas, pois trata-se de uma atividade principalmente, se falando da indústria moveleira, com o maior número de empreendimentos instalados no município. Ou seja, é o segundo ramo de atividades que mais contrata trabalhadores na cidade. O prefeito salienta que o projeto de lei mantém a contrapartida por período de 10 anos para que haja retorno razoável ao interesse público e ao investimento no município. Entre os benefícios aos empresários interessados nesses imóveis está o desconto de até 90% para o pagamento à vista e a instituição de regime fiscal especial, com a aplicação temporária de alíquota zero sob a base de cálculo do IPTU pelo período de 10 anos. Na verdade, a lei de alienação desses imóveis foi alterada em 2023. Então agora houve uma readequação para atender os requisitos burocráticos para fazer alienação. As empresas que têm interesse, elas devem procurar a prefeitura e se fazer um cadastro lá, para ver se atende os requisitos. Então, para o município desenvolver, uma das situações é incentivar a geração de emprego. E uma das possibilidades é proporcionando ambiente ou local adequado para que essas empresas venham se instalar em Moarama. O mais importante de tudo é que a prefeitura depende de uma autorização da Câmara, de uma análise que já foi feita previamente pelas comissões, para que esse projeto então seja definitivamente aprovado e uma lei seja sancionada. Sim, os vereadores vão fazer agora a análise em plenário, se aprovam ou não essas desafetações. Sim, precisa do Legislativo autorizar essa desafetação para que o município continue fazendo esses projetos de desenvolvimento da cidade.